...absurda. Isso no Brasil, mas nos Estados Unidos não tá nada diferente também não, né, Barão? Boa tarde. Olá, Kátia. Boa tarde pra você e pra todo mundo também aí no Brasil. Pois é, uma preocupação muito grande por unidades americanas, em especial, com esses desafios que acabam sendo feitos, em especial por jovens, né, nas redes sociais, na internet. A gente tá vendo as imagens de alguns deles, aquela reportagem que entrou antes da conversa com a delegada, né, mostrando esse que é o último desafio mais comum, que é esse pulo do barco, né? Infelizmente, quatro pessoas morreram aqui no estado do Alabama. O que mais tem preocupado, Kátia, é que mesmo com essas tragédias que têm acontecido com pessoas que saem feridas, ou infelizmente até mortas, essas redes sociais, TikTok, Instagram, continuam mantendo esses vídeos no ar. Eles colocam ali alguns avisos, dizendo que as pessoas podem se machucar, mas eles não tiram do ar as imagens. E aí muita gente vai atrás do clique, vai atrás de ter seguidor, vai atrás de ter pessoas interessadas, e repetem esse mesmo roteiro. E infelizmente, esse roteiro pode ser trágico. Então, a preocupação é muito grande por aqui, desafios que parecem inocentes, parece que é coisa, ah, uma coisa tranquila, fácil, mas pode acabar em tragédia, como infelizmente aconteceu com esses quatro rapazes no Alabama, Kátia. Agora, Barão, a gente sabe o quanto que isso tá no mundo inteiro, presente no mundo inteiro? Como que a polícia americana tá agindo, tá trabalhando pra chegar até essas pessoas que dão esse start nesses desafios da internet, um mais macabro que o outro? A preocupação maior, Kátia, é tentar tirar do ar isso, né? Porque continua no ar. Então, a questão maior é essa. Há uma preocupação porque cada vez mais jovens são incentivados a realizar esse tipo de desafio. Enquanto você não tira essa plataforma do ar, as pessoas continuam clicando ali, continuam tendo mais seguidores. E aí, outra pessoa fala, vou ter a mesma ideia e vou colocar esse vídeo no ar. Então, mesmo com esse aviso ali de que pode trazer algum problema, pode ferir, aparentemente não estão nem aí e continuam realizando esses desafios que são cada vez mais perigosos, Kátia. Então mesmo. Olha, Barão, um beijo pra você, viu? Parabéns pelo trabalho sempre. Sabe que somos todos seus fãs aqui, eu mais ainda. Espero que a gente em breve se encontre. Obrigada por você parar mais uma vez. Sei que daqui a pouco você está entrando na Band News pra falar com a gente, viu? Um beijo em todos aí. Beijo, Kátia. Obrigado. Até mais. É. Olha, doutora Ivalda e Rafa, prestem por favor atenção. Você de casa também, mas ainda porque o doutor Ivalda ainda está nesse contexto diário, sabendo tudo que acontece. Agora, esse rapaz que vocês entraram em contato, né Alex? Sim. A gente até comentou a semana passada de um tal, de um desafio que era fumar haste flexível. É o que a gente compra, às vezes nem passa no coisa. Nem pra usar no ouvido, os médicos dizem que é correto, que você empurra a cera de ouvido lá pro fundo. Imagina usar fumando. Você sabe que esse jovem que vai falar, Kátia, já é um homem adulto hoje, mas aos 15 anos ele... Ele começou. Ele recebeu esse desafio e fez. E o transtorno? Porque essa haste flexível não é pra ser... Não, não é um cigarro. Cigarro já não é bom. É uma haste que é um plástico, aquilo derretido. Imagina o que deve inalar ali. Vamos ver o que ele diz. Ele falou com a gente. É o Koyot. 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 Vamos ver. É, músico. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, pessoal que está assistindo. Eu sou Koyof e eu sou cantor e compositor e faço vídeos pra internet desde quando eu era bem pequenininho. Tipo, uns 12, 13 anos. Em 2016, quando eu tinha uns 14, 15 anos mais ou menos. Acho que 15 anos. Me mandaram um desafio pra eu gravar no meu canal no YouTube da época. Que, no caso, eu tinha que fumar um cotonete. Na época eu lembro de ter escolhido esse vídeo em específico. Porque eu lembro de ter lido e ter visto que era algo muito inusitado e muito específico de se fazer. Eu nem cheguei a tragar fumaça na época. Não sei se as outras pessoas que faziam o desafio faziam isso também. Mas no meu caso, era esse. Hoje em dia eu fiquei sabendo que esse desafio voltou na internet, né? Em 2023. E muitas das vezes as crianças não fazem ideia de que esse desafio seja perigoso. Ou que outros desafios do tipo sejam perigosos. Porque, sei lá, o amiguinho da escola dela também faz. Sabe? Então ela também vai querer fazer. Então eu acho que o ponto disso tudo, de todos esses desafios na internet. Não só sobre o cotonete. É comunicação. Eu acho que a comunicação entre o pai e filho em casa é muito importante. Pro pai sempre saber, ou tentar saber, entender o que o filho dele anda fazendo na internet. As coisas que ele anda pesquisando. E coisas assim, sabe? Muito obrigado, Kátia, por me dar esse espaço aqui. Pra falar sobre esse assunto muito importante. E também muito obrigado, pessoal aí, do Melhor da Tarde. Paz do coração. Tchau. Beijo pra você, Cora. Olha, foi difícil a gente conseguir encontrar alguém que quisesse falar. Por isso que a gente tem que agradecer o Coyof. Porque ele, como um influencer, sabe o quanto que é importante a gente fazer esses alertas. E graças a Deus que ele percebeu que isso era... É o errado. Mais do que errado. E caiu fora e agora tem outros tipos de conteúdos. Agora, doutora Ivalda, quando a gente fala em paz, em proteção, hoje em dia, mais do que nunca, em qualquer idade, você tem acesso à internet. E as crianças são muito hábeis em chegar e mudar, encontrar no YouTube, onde quiser, outros perfis. Aquela forma da gente ter o controle parental, o controle dos pais, ajuda bastante? Ou até isso, hoje em dia, também está mais fragilizado? Não, ajuda bastante. E aí, eu até me questiono como os pais não sabem, né? O que está acontecendo com o filho ou com a filha? Está toda cortada. Os casos que nós vimos, ela sangrou, ninguém viu isso. O que o filho fica o dia inteiro trancado no quarto com o celular? E aí muda o comportamento do jovem, do adolescente. Então, é importante ter o controle, o serviço que você está prestando agora aí, noticiando isso, e falando que os pais têm, sim, que saber o que seus filhos estão... Onde eles estão, tem que se inteirar dos fatos. Porque a Discord é uma plataforma que, por causa dos jogos online, mas tem a Roblox. Eles abordam também pelo TikTok, muito usado por adolescente. Então, é importante que os pais fiquem atentos a partir do momento que ele foi dar um celular para um... já criança, né? A gente já vê criança com isso. Porque as cenas são usadas para pedofilia e para divulgar e aumentar esses desafios. Motivo pelo qual, inclusive, nós não divulgamos as prisões que nós fizemos. Para não dar... fazer nenhum virar herói aqui e o outro ir atrás. Virar apologia, né? Posso fazer uma... doutora, posso fazer uma pergunta rapidinho? Os pais têm, sim, é... lógico. Desculpa, é o Alex que está falando aqui. É importante que a senhora fale essa coisa da gente não fazer apologia e tal, que tem as prisões. Mas agora, para a gente falar diretamente com o cara, com a pessoa, com o irresponsável, o adolescente que também faz isso e ele é o mandante, ele que é o incentivador, que ele põe o avatar lá, vamos explicar para ele que a polícia chega nele. Porque a máquina dele tem uma identificação, ele vai ser punido e possivelmente os pais deles também. Não é assim, doutora, que funciona? Ele tem que saber disso. Menor de idade, né? Não, exatamente. Nós fomos surpreendidos quando chegamos ao local, que, segundo o irmão... Não, quem usa é o meu irmão, ele tem 17 anos. Aquilo que eu esperei que ia ser a prisão acabou virando aqui uma apreensão de adolescente, apreensão dos equipamentos, mas foi por causa dessa prisão que nós chegamos no Dexter, que era um dos líderes, que era o pior. Foi a federal que o prendeu em outro estado e também nós passamos algumas informações para o DEIC e, por isso, foi possível, não só em São Paulo, como em outros estados, efetuar prisões dos chamados líderes naquela comunidade, todos com o avatar e com esse sadismo mesmo. Maldade, né? E de até misoginia, né? Sim. Tanto que o Ministério Público já está com uma força-tarefa, nós vamos participar, porque, para enquadrar não só na pedofilia, como nessa mutilação que eles desafiam, que obrigam mesmo, a pessoa se mutila mediante uma ameaça e também ir para ver o lado da misoginia. Doutora, aproveitando a sua experiência, estamos aqui em Rede Nacional, diversos pais nos assistindo, queria que você falasse para a gente dos casos que a senhora acompanhou, que a senhora prendeu, qual a média de idade das crianças que participam disso, que são as vítimas disso, que acabam ali sendo corrompidas, digamos assim, por essas pessoas do mal que querem isso e desse três dicas para os pais prestarem atenção em casa? Por exemplo, você falou que tem vários casos, às vezes, da menina cortada, às vezes, tem vários casos que os pais não observam. Três dicas e idade média dessas crianças. Olha, a idade média, nós tivemos um caso aqui com um menino de 11 anos, a menina mais nova, 12, e a mais que nós identificamos, ela tem 15 anos, é de outro estado, então, nós conseguimos identificá-la no sul. Assim, o que eu posso falar é, fiquem atentos, o seu filho, a sua filha vai mudar o comportamento. Primeira coisa, ela vai usar só roupas que escondam o corpo, é a primeira coisa. Ela vai ficar agressiva e ela vai ficar muito tempo nesse computador ou no celular. Então, é importante conversar. Inclusive, perguntar, você faz parte disso? Tem que ser um jogo limpo, né? Porque antes, quando não tinha o celular, a gente tinha outras brincadeiras, né? Que nós éramos alertados, olha, fica fazendo isso aí, brincando, vai cair. Não, não, entre no carro de estranhos, não aceita, tem tudo isso. Você tem que fazer a mesma coisa na plataforma virtual. Não aceite qualquer um como amigo, não passa seu telefone para ninguém, não fala do seu endereço. Tem que orientar, porque, assim, tem que ser feita alguma coisa, né? Porque os casos, depois da divulgação, então, os casos aqui aumentaram bastante. Obrigado, doutora. Olha, queria agradecer a você, Rafa, mais uma vez. Doutora Ivalda, mais uma vez, obrigada. Sempre que vocês precisarem e souberem de algum caso que a gente possa ajudar, divulgando aqui para fazer um alerta aos pais, por favor, entre em contato com a gente, tá bom? Ah, com certeza. Muito obrigada, Kátia, pelo espaço. Eu que agradeço. Eu que agradeço.